Rua de casa Passei aqui na rua, tenho saudade Tô batendo só pra pedir um favor Abri um pouco e deixa eu entrar Só pra saber, só pra saber se o cheiro dela ainda está lá No quarto que a gente gostava de se amar Abri um pouco e deixa eu entrar Eu te prometo que não vou mais encomentar Me venha lembraças agora Por favor me veja essa casa De volta Já que ela não volta Rua de casa Tem alguém aí agora Se tiver ouvindo eu tô aqui fora E só quem não me conhece faz assim Me escuta e abre essa porta, confia em mim Essa casa foi testemunha de um amor E eu sou o seu antigo morador Passei aqui na rua, tenho saudade Tô batendo só pra pedir um favor Abri um pouco e deixa eu entrar Só pra saber, só pra saber se o cheiro dela ainda está lá No quarto que a gente gostava de se amar Abri um pouco e deixa eu entrar Eu te prometo que não vou mais encomentar Eu te prometo que não vou mais encomentar Me venha lembraças agora Por favor me veja essa casa de volta Abri um pouco e deixa eu entrar Eu te prometo que não vou mais encomentar Me venha lembraças agora Por favor me veja essa casa de volta